É preciso o Congresso, é preciso o Senado brasileiro rever o orçamento que se tem na casa. Qual é a votação? Que é aqui que vota o orçamento do Brasil? Então, quando se chega o orçamento, é preciso olhar para essas comunidades, para esse povo que está no campo, defendendo o meio ambiente, defendendo a vida, produzindo alimento que vai para a mesa dos brasileiros e brasileiras. Então, hoje é muito triste a gente chegar em pleno 2022, dizer que nós temos 38 milhões de brasileiros passando fome. Passando fome. A gente retrocede isso. É retroceder. E muitos desses que estão passando fome são negros e negras. São os que estão nas periferias.